Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma vez ao Motor Mania Oficial. Daniel hoje aqui gravando um novo vídeo para o canal pessoal, é isso daí. Hoje a gente está aqui na Dafa, na Maru Motos, aqui na Avenida Professor Francisco Morata, ele é a loja nossa parceira do canal. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa SIM, tá? Essa Sitcom aqui, fabricada pela SIM, montada pela Dafa no Brasil. E é a Sitcom 300i, modelo S, tá bom? Então é isso aí, vamos conhecer um pouquinho dessa Sitcom aqui, ó. Modo aqui muito bacana, pessoal, aqui, ó. Farol, já, conjunto óptico dianteiro aqui com lâmpadas convencionais, assim como também os piscas, né? Farol aqui na parte de baixo, aqui o pisca. Aqui ela traz o embleminho aqui do fabricante, que é assim. Essa moto, ela tem um conjunto aqui de freio CBS, tá? Que vem aqui esse adesivinho aqui na carenagem. Freio a disco aqui na roda dianteira, passa a roda aqui na cor preta brilhante. E esse filetinho vermelho. Moto aqui, refrigerada a água, tá? Que vocês estão podendo ver ali embaixo o radiador da moto. Tem aqui esse diferencial aqui dessa Sitcom pra outra, né? Que tem, a outra tem o piso plano, né? Essa aqui você tem, coloca os pés na lateral, aqui tem esse console no meio. Aqui a parte do tanque de combustível da moto. Aqui tem um porta-luvinhas, né? Um porta-objetos aqui trancada com chave. Aqui você tem também um ganchinho que você pode estar abrindo pra pendurar aí uma sacola. Uma parte aqui. Essa moto vem numa cor cinza fosca, com detalhes aqui também em cinza. Pedalzinho aqui. Pra quem senta atrás, né? Tá travada. Mas aqui, ó. Toda na cor cinza. Aqui ela vem o nome do modelo. Sitcom S300i. Parte aqui de mecânica da moto, tá? Lembrando que essa aqui é uma scooter de 300 cilindradas. Olha que bacana, pessoal. Escapamento também vem tudo numa cor preto fosca, com detalhes aqui também em cinza. Roda de traseira aqui também com freio a disco. Ok? Mais detalhes aqui, mostrando pra vocês a parte traseira da moto. As lanternas traseiras são em LED. Tá? Rabeta aqui. Suporte de placa. Aqui fica a parte de filtro, né? E transmissão da moto. Tudo nessa parte aqui de baixo. Essa moto, ela tem a suspensão traseira aqui com duas molas. E dois amortecedores. E dois amortecedores. Parte de banco aqui dessa moto é um banco interiço. Vem aqui também na cor cinza com a costura vermelha. Aqui é a parte de retrovisor da moto. Aqui a parte de retrovisor da moto, os botõezinhos aqui de comando de buzina. Pisca fora o alto e baixo. Pisca fora o alto e baixo. Essa moto não tem o lampejador. Aqui traz botão de corta que energia da moto e botão de partida. E aqui a chave de ignição da moto. Aqui você tem um dispositivo que você tranca aqui e você só abre com a chave. O painel aqui dessa moto é bem completinha. Temos aqui pontagiro. Velocímetro ao centro e marcador de temperatura. Aqui do lado direito. Tá bom? E aqui no centro o computadorzinho de bordo da moto. Vem com esse acessório aqui também que você pode colocar aqui um suporte pra colocar o teu celular aí. Ok, pessoal? Mostrando aqui pra vocês mais detalhes dessa moto. Aqui também. Mostrando aqui a parte de freio, o disco de freio. Vem com as pinças aqui na cor vermelha. A moto já vem aqui de série com o descanso lateral e o avalete central. Tá bom? E aqui também com essa bolha transparente aqui. Aqui. Protege você aí do vento, né? E é isso aí, galera. Esse aqui então foram os detalhes hoje que a gente tá trazendo pra vocês. Dessa Sitcom S300C já modelo 2023 disponível aqui na loja pra venda. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Tá? Já deixa aí o joinha pra gente. Fortalece o canal. E já se inscreva no canal, aquele que ainda não for inscrito. Tá bom? Peça força pro Motor Mania Oficial aí. Obrigado pra venda de vocês mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo.